Eu creio que eles sempre deram o melhor de si. No entanto, a sociedade não vê dessa forma, porque a maioria das pessoas hoje em dia vêem o conselho como polícia, que na realidade não é. O conselheiro está ali para buscar soluções, para resolver questões que muitas vezes até é familiar, mas pelo fato do conselheiro ter esse papel, de estar buscando solução, de estar buscando que sejam agregadas aquelas possibilidades como o CREAS, o CRAIS, para estar dando fortalecimento a essas pessoas, então as pessoas vêem como uma forma negativa, mas na realidade eu acredito que não. Marcela, sua avaliação. Eu acredito que os meninos também cumprem de fato o seu papel e infelizmente nós, como seres humanos, já a gente não pode agradar a todos. Mas eu também acredito que a prevenção ainda é o melhor caminho. Por quê? Não haveria esse mal-estar como você citou, se também houvesse a prevenção para que os casos também não chegassem até o conselho e o conselho ficasse sobrecarregado. Porque realmente tem situações em que o conselho não vai poder resolver. Não vai poder resolver, mas o papel do conselho é de ouvir, orientar, encaminhar, buscar soluções, mas dentro, dentro do possível. Dentro do possível. E também a gente tem que entender qual é o papel dos pais, dos responsáveis. Não é jogar a responsabilidade sua para os pais, a responsabilidade dos conselhos para os pais ou dos pais para o conselho. Não. Eu acho que cada pessoa tem que fazer exatamente o que é certo. E eu acredito que com a mãe que eu sou também e com pais que tem muitos aí que com certeza estão ouvindo, eu acho que a gente quer sempre o melhor para o nosso filho. Então, eu acho que como a gente quer o melhor para os nossos filhos, o conselho também está aqui. É nossa função, é nosso papel. Não eu agora, no momento, mas Luciano e os meninos. Eu estou falando com os meninos do conselho. É justamente garantir que esses direitos sejam cumpridos. A função do conselho é justamente essa. é assegurar para que isso seja feito. Bom, eu vou para o intervalo. Se você tiver perguntas, 38381213 ou pela internet, no www.radiofazio.com.br. Daqui a pouco, segundo bloco, com Marcela, Sandra e Luciano, candidatos ao Conselho Tutelar de Afogados. Obrigado. Obrigado.